Rô, eu vim buscar a participante de hoje, a Daniela, no sertão do Pernambuco, em Sertânia, que fica a 314 quilômetros de Recife. É longe de tudo. E é aqui que ela mora e trabalha, na roça. E pra contar que ela é a nossa participante, a nossa equipe disse que era de um blog de notícias que veio acompanhar o dia a dia dela e tal. Só que não tem blog nenhum, né, gente? Já, já, a produção vai entregar um telefone pra ela e adivinha quem vai aparecer numa chamadinha de vídeo e revelar que ela está participando do Hora do Faro? Você, Rodrigo. Vamos ver? E ela tem uma videoconferência pra você. Vamos passar o celular pra ela. Sim. E atenção, quem que vai aparecer pra ela no celular? Olha aí. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Ó, essa chamada é pra você mesmo, viu? Você que levanta cedinho da cama, você que trabalha duro, já parte direto pra Lida na Roça e ainda junta forças pra fazer o seu carvão, né? Mas eu sei que o dinheiro que você ganha é tão pouquinho que só dá mesmo pra você sustentar a você e a sua companheira de todas as horas, a sua mãe, que você ama tanto, né? Dani, eu tô aqui pra dizer que agora o Brasil inteiro já sabe que o seu sonho é ser uma modelo. Você é linda e você quer, na verdade, deixar essa vida cheia de sacrifícios pra trás, né? Você procura só uma oportunidade. Pois é, e esse dia chegou. Sabe aquela rifa que você tá fazendo pra se inscrever num concurso de beleza lá em Recife? Pode esquecer. Você não precisa mais se preocupar com isso. A sua oportunidade, Dani, chegou. Porque hoje você está no Hora do Faro. E essa é só a primeira surpresa de um monte, um monte de surpresas que eu tenho pra você. Então, eu tô te esperando aqui no palco. Bem-vinda à Hora do Faro. E um beijo pra você. Ai, gente, vocês querem me matar. Preciso contar pra minha velhinha. Por que você tá sendo tão emocionada? Porque eu nunca imaginei que eu chegaria a tão longe, entendeu? Eu dizia assim, nossa, deve ser tudo montagem, sabe? Esses programas que acontecem. Apesar de ser muito real a emoção das pessoas, mas você fica com aquela desconfiança, né? Pois, Dani, hoje a emoção é tua, a história é tua, você tá no Hora do Faro. E é o seguinte, o Rodrigo pediu pra vir aqui conversar com você e te dar uma notícia que pode mudar a sua vida. A sua, da sua mãe, que eu sei que você ama demais da conta. Tá preparada? Não. Ih, mas você tá pra mudar essa vida aí, não? Claro, com certeza, que eu quero. A gente pode conversar antes? Podemos, sim. Antes da gente ir até a sua casa ali pra conversar, me explica, aqui você vem pra cá trabalhar aqui todos os dias, é isso? Sim, eu trabalho no tempo do inverno, né? Quando tem inverno a gente sempre trabalha na roça. E quando não tem inverno? Quando não tem inverno se vira com o que tem, às vezes tem corte de vara ou fazer carvão mesmo. O carvão que a Dani faz é tanto pra consumo próprio quanto pra venda. E ela mostrou o passo a passo desse trabalho pra gente. Esse carvão agora que a gente faz é pra consumo mesmo, sabe? É, pra cozinhar em casa. Eu vou colocar um pouco aqui pra você ver como que a gente faz. Tá. É um buraco aí no chão. E aí a gente vai colocando a madeira assim, ó, deitada. E malou aqui, a gente coloca ou folhagem ou então o capim por cima e em terra. Cobrindo, a gente coloca fogo nesses dois bueiros aí. E aí ela começa a queimar. E depois daqui acontece o quê, Dani? Depois que ela queima, a gente vai abafando, abafa ela e vai pisando ela. E com a inchada a gente puxa toda essa terra. Descobre a madeira que já tá queimada e começa a tirar o carvão. Aquele carvãozinho do mercado, né? Naquele saquinho bonitinho e tal. Mas olha aí, todo o processo que ele passa. Ô Dani, essa vida aqui na roça, ela traz junto... Que tipo de dificuldade, Dani? Ela traz a questão da doença, né? Como a gente mora longe de sertânea, é o que eu mais penso. Porque eu acho que você tendo saúde, você consegue fazer tudo. Mas como as pessoas realmente trabalham em trabalhos pesados, até trabalhos que é de ser de homem, a mulher que faz. Então isso adoece muito. Mas fome, então, vocês nunca passaram? Graças a Deus, não. Chegamos a não ter carne, não ter verdura, mas nunca fome. Graças a Deus, não. Tua mãe ali... Sim. Guerreira. Sempre. Nunca deixou faltar, não. Por que você sempre se emociona quando você fala nela? Porque eu penso assim... Filho é uma coisa pra sempre. E quando a gente tem uma mãe que cuida, tem que dar valor, né? E... Ela, apesar de doente, sozinha, teve a ajuda da família e tudo, mas é difícil você criar um filho e não ter alguém pra acompanhar. Então, eu sempre me emociono falando dela por isso, porque ela foi tudo. E é tudo pra mim. Como é que é a relação dela com o teu pai, Dani? Por que ela criou você sozinha? Meu pai, ele agredia ela. E... Desde muito nova, entendeu? Depois que ela passou a morar com ele, ele bebia, mas ele batia nela quando tava sóbrio. Você sentia falta do seu pai em algum momento? Eu senti, assim, dia dos pais, né? Que é crucial. Essas festinhas que tem em escolas pra levar os pais e aí quem acabava indo era a minha mãe. E sua mãe deu conta? Sim. Muito. Ela deu conta até quando pôde. E ainda dá. Ela virou uma lei ou a se mexerem com a gente. Apesar de tão nova, tem que dizer que ela tem 51 anos. Ela tem mais. Por quê? Pelo sofrimento. Ela passou desde muito cedo. E essa vida é difícil, né? Sem ter um tratamento, sem ter um conforto. Tudo isso mexeu muito com... Com ela. Ela não é uma mulher vaidosa. Você queria que ela queria dar uma vida um pouco mais confortável pra ela, é isso? Sim. Mais confortável. E essa questão da saúde, porque... Ontem mesmo ela passou mal, eu fiquei nos atalhos. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como pedir um carro pra mim buscar ela pra ir pro hospital. Então, assim, são coisas tão pequenas pra algumas, mas pra gente é enorme. Como é que você... Você é nova. E a forma como você busca teu sonho, e onde você vive, e o carinho que você fala da sua mãe, é assim, ó, é inspirador mesmo. Agora eu quero falar com a Dani Queiroz. Tá. O seu Galagra. Já tô sabendo. Eu tô jogando também. Tá, Brasil. E Daniela já tem um nome artístico. Dani, como é que foi que a moda entrou na sua vida? No Facebook apareceu um anúncio da Modelo Brasil. Sim. Falando que tava selecionando meninos, tanto pra fotografia, quanto pra passarela. Pronto, comecei, aí fiz a inscrição, né, que ele fala, participei do evento. Mas foi minha primeira decepção. Terrível. Mas por que decepção? O que aconteceu? Fizeram um book que não... Que eu não era pessoa ali. Eu não me via naquelas fotos. Botaram uma cor que não existia em mim, um cabelo que não existia. Mudaram sua cor de pele? Foi, ficou horrível. Apesar dessa grande decepção, a Dani não desistiu. Ela participou de vários concursos, que inclusive lhe renderam o título de Miss Certânia. E agora, ela quer muito participar de uma seleção que vai acontecer em Recife. Só que a inscrição e o transporte até lá somam mais ou menos 300 reais. E pra conseguir esse dinheiro, ela resolveu fazer uma rifa. Já consegui vender algumas. Quanto falta, Dani? Ai, falta um bocado ainda, nem sei quantas. Agora, Dani, pra participar desses concursos todos, tem que estar belíssima, né? Super. Tá ali com uma roupa bonita, tal, apresentável. E aquela máquina de costura que tem dentro da sua casa? Tá ali de enfeite, é? Não, é da minha veinha. Ela faz suas roupas também? Faz. Ela fez uma calça boca de cima dessas molinhas. Eu vi no Instagram, tirei a foto e pedi pra ela fazer. Porque comprar... Não. Não dá. O dinheiro, ele é utilizado pra coisas mais necessárias, né? Pegar uma conta, comprar um remédio, comprar comida. Então, roupa, assim, é um luxo. Pra conseguir realizar o sonho de dar uma vida confortável pra mãe, essa guerreira já fez de tudo um pouco. Você não é do tipo que nega trabalho, então, é isso? Não. Antes de ser a missaertânia, o que você já fez na vida? Ah, já fui babá, já fui doméstica, já fui cobradora de ônibus. E, escuta, a sua mãe, então, ela, enfim, tá com você o tempo todo do seu lado, te criou maravilhosamente bem, te apoia. De que forma que você um dia espera retribuir tudo que ela fez e ainda faz por você? Eu quero dar de tudo que eu puder pra ela. Você acha que ela merece? Hum, demais. Merece mais até do que eu possa um dia oferecer. E quando eu vejo ela sofrendo com alguma coisa, eu me pergunto por quê? Ela tá aqui, não tá? Tá. Ela tá lá, gente, deitadinha. Não sabe o que tá acontecendo, não sabe da história do blog, a gente sabe nada, né? Dado. Ela tá achando que tá tudo bem aqui, que a Dani tá trabalhando, sei lá. A prima vai chamar a mãe e a gente vai contar pra ela. E vou te pedir uma coisa, tá? Quem vai contar o que tá acontecendo e o que pode mudar na vida de vocês, vai ser você. Pode ser? Você pode dar notícia pra ela? Vou. Muito prazer. Eu acho que a sua filha quer te contar uma coisa. Tô no programa do Faro, mãe. Tô. Tô no programa do Faro que você queria, filha. Tô feliz, né, Eta? Tô. Tô feliz. Tô vendo ela realizar o sonho dela, né? Tô da mãe e fica feliz. Dani, eu vim até aqui porque eu te contei antes da nossa conversa que o Rodrigo Faro pediu pra eu vir pra te dar uma notícia e pra te fazer um convite. A notícia ele já deu, na verdade. Foi. Certo? Agora o convite é por minha conta. Você topa ir agora pra São Paulo com a gente? Olha o seu sonho, minha filha. Eu topo. Só que pra tudo isso acontecer, você vai ter que provar pra todo o Brasil que você é uma ótima modelo. Ai, que responsabilidade. Meu Deus, pro Brasil inteiro. É, tem um desafio aí te esperando. É o teu sonho que tá em jogo, que tá nas tuas mãos. Bora? Vamos lá. E enquanto a Dani arrumava as malas, eu bati um papo com a mãe dela. A senhora pediu muito pra que isso um dia acontecesse com ela? Quando eu vi o sonho dela, toda mãe quer que ela seja feliz, né? Ela merece, né? Merece. Ela merece muito. Ela batalhou muito, correu muito atrás de sair. Às vezes eu até dizia, Dani, você não acha que tá demais nela? Tá não, mãe. Eu vou correr atrás do meu sonho. Você topa ir pra São Paulo também, pra fazer uma surpresa pra Dani? Topo. Por elas eu entro dentro do fogo. Eu preciso fogo. Eu vou correr atrás do meu sonho. 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 Eu vou correr atrás do meu sonho.